Sempre cheirosinho, olha só, eu borrifei, né, eu fiz um produto aqui e borrifei no papel, eu coloco aqui dentro, aí depois eu vou, coloco o papel, né, observa que o papel fica embaixo do saquinho de lixo, e aí fica aqui, ele tá sempre, quando você for trocar, sempre tá com cheirinho, aí você vai só e vai fazendo o refil, troca do refil. Banheiro limpo, né, olha só o brilho que tá privada, com aquela misturinha que eu já já vou ensinar pra vocês, papéis de gênico, lá vem também o vidro, não dá pra ver direito, né, o azulejo, o box, olha só, o box, ele é verde, esse box meu, ele é verde, ele tem um desenho, né, ele é com desenho, ele tá um pouco arriscadinho, porque, tadinho, ele tá aqui há 22 anos, né, então, mas mesmo assim tá impecável, né, e tem a dica da lixeirinha, né, que eu mostrei pra vocês, aqui o banheiro, né, ó, meu chuveiro. E aí, ó, meu chuveiro.